Ficar em casa ou voltar a trabalhar? É compreensível o empresário querer voltar a trabalhar para honrar as suas contas e não precisar demitir nenhum funcionário. É compreensível as pessoas quererem ficar em casa para proteger seus entes queridos do vírus. Entenda, a maioria das empresas que querem voltar a funcionar não tem dinheiro em caixa para manter suas portas fechadas e ainda assim pagar seus funcionários, pagar fornecedores, aluguel, impostos, entre outras contas. Querem voltar para não falir, para não demitir, para não comprometer a renda das famílias que tiram o seu sustento dali. Não são genocidas que querem matar todo mundo, colocando o lucro acima de tudo. Entenda também que a maioria das pessoas que pedem a quarentena não são vagabundos preguiçosos que querem ficar de pernas para o ar em casa. A grande maioria está morrendo de medo, medo de perder uma pessoa querida, pode ter um filho com doença respiratória, pode perder um pai, um avô, enfim. Não existe uma escolha fácil de nenhum dos lados. Eu já me peguei mudando de opinião umas 35 vezes, no mínimo. Você vê reportagens de empresas demitindo centenas de funcionários e aí você fala, meu Deus, temos que voltar a trabalhar. Aí em seguida você vê uma reportagem sobre a Itália e pensa, meu Deus, temos que nos trancar até 2021. Nenhum dos dois cenários agrada, o vírus matando milhares de pessoas, ou um cenário econômico devastador, com miséria, desemprego, fome e violência que também irá matar muitas pessoas. Você está preparado para perder o seu sustento ou sua empresa e ficar sem saber como manter sua família? Eu não. Entendam, não existe respostas fáceis. Estão todos morrendo de medo. Se respeitem. Respeitem a opinião do outro. Respeitem o desespero do empresário, o desespero da pessoa que quer proteger sua família. Parem de semear o ódio, palavras ásperas. Parem de ofender as pessoas que talvez vocês nem conhecem. Ali pode estar um ser humano do bem, porém com opinião diferente da tua. Tente postar coisas construtivas, coisas que acalmem, coisas boas. E orem, orem, pois estamos todos no mesmo barco. E embora alguns estejam de coletes salva-vidas, outros não. Não podemos esquecer que no mar existem tubarões. E coletes salva-vidas não protegem contra tubarões. Texto de Leandro Loureiro Narração Josia Silveira